Música Música Eu perdi as chaves, mas que cabeça minha Agora vai ter o seu para toda a vida Música 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 Somos o que há de melhor Música Somos o que dá pra fazer Música O que não dá pra evitar Música E não se pode escolher Música 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 Se eu tivesse a força que você pensar Que eu tenho gravaria No metal da minha pele Teu desenho feitos Um pro outro peito Pra ficar uma luz Que não produz Sombra Música Música Somos o que há de melhor Música Música Somos o que dá pra fazer Música O que não dá pra evitar Música E não se pode escolher Música 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 A próxima canção é em todos os acordes pra Silvana Música 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 Ela se formou ao outro tempo Quem tomou a forma do meu e eu Ele faz meditação no parque A procura do seu eu Quando tem o teu mudou Uma passada lá pra ver Como estão, como estão Assim estou na zona norte Pego a estrada muito forte Pro meu irmão E agora o pior Não tem mais a gente lá Eu volto pra lembrar Que a gente cresceu Na beira do mar Meus amigos do rock Oh Oh A beira do mar A beira do mar A beira do mar A beira do mar Lobo da estepe Lobo da estepe Acredito na tua dor Lobo da estepe Nunca mais ouço tocar em você O teu sonho O teu sonho destruíram Tuas joias Roubaram Esse azar sobre você Como uma nuvem Que não chove Que não chove Que não chove Ei Carolina Teu destino é chorar Teu destino é chorar Lobo da estepe Nunca mais ouço tocar em você O teu sonho destruíram Tua esposa Tua esposa Amaram Esse azar sobre você Como uma nuvem Que não chove Carolina Você sabe Que esse homem Era um lobo E esse lobo Nunca mais Vai uivar Carolina Carolina Lobo da estepe Acredito na tua dor Lobo da estepe Nunca mais ouço tocar em você Carolina And when she's buying us that way To heaven